O bar e restaurante do Nelson é o lugar certo para você trazer seus amigos, sua família e saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região no almoço e no jantar. Aqui tem parmegiana de filé mignon, suíno, frango, tilápia e agora também o parmegiana de berinjela. Uma delícia! A casa funciona no almoço e no jantar. E no dia dos pais traga o seu herói para saborear o melhor parmegiana de Ribeirão Preto e região. No bar e restaurante do Nelson você encontra diversos pratos à la carte deliciosos, como dourada grelhada, espaguete completo, filé com alho e brócolis, filé com aspargo, ervilha e palmito, filé ao molho de mostarda com alcaparras e muitos outros pratos maravilhosos. Então anote esta dica! O bar e restaurante do Nelson fica aqui na rua Prudente de Moraes 1313. Vem pra cá!